Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Projeto África. Clubes brasileiros voltam os olhos para o continente em busca de talentos da academia. Últimas notícias quando Sola disse aos amigos da Nigéria que ia jogar no mesmo clube de David Luiz, ninguém acreditou. Talvez ele só tenha entendido quando conheceu o ídolo no Ninho do Urubu, no dia em que os atletas sub-20 do Flamengo, dos quais ele é um, treinou com os profissionais. Para garantir que todos soubessem a verdade, ele tirou uma foto com o zagueiro, e postou. A legenda. Os olhos são mais bonitos que a realidade. O nigeriano Ogundana Sola Elijá, de 18 anos, foi contratado pelo Flamengo em abril deste ano. Sua passagem para o futebol brasileiro reflete a tendência de alguns times de garimpar e polir as joias do futebol africano desde a base. Sul. Para os jovens, nosso futebol é uma forma de realizar seus sonhos. A Gia apurou que seis jovens africanos, estão a trabalhar nas categorias de base dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, nomeadamente Bragantino, Flamengo, São Paulo e Vasco. E esse número tende a aumentar no futuro próximo. Observadores do Flamengo fizeram três viagens ao continente africano em menos de um ano, mas o primeiro contato com Sola foi na Europa. O jogador defendeu o Remo Stars, da Nigéria, na disputa pela Copa Via Regio 2022, tradicional torneio de base da Itália. Seu futebol chamou a atenção, levando o rubro negro a enviar um observador à Nigéria, para dar continuidade às avaliações. Sola cresceu em uma pequena, vila no estado de Ekti, onde a maioria da população é de origem ioruba. Deu os primeiros tiros na escola, pouco exigente, mas jogou bem e decidiu investir na carreira, com o desejo de melhorar as condições de vida da família por meio do futebol, como muitos meninos no Brasil. Jogador assinou com o Flamengo por um ano por empréstimo com opção de compra no final do prazo. Ficou encantado ao saber, que um de seus maiores ídolos do futebol, Vinicius Junior, nasceu nas categorias de base do clube. Jogar neste grande clube, é como seguir os passos do meu ídolo do futebol, Vinicius Junior. Ele também.